Olá pessoal, beleza? Tudo certo por aí? Então, o vídeo de hoje é para você que utiliza o site da Hotmart e está tendo dificuldade, problema, está dando aquele erro lá que não está conseguindo adicionar o seu pixel de rastreamento no site da Hotmart. Então você que utiliza, sabe qual a importância de estar conseguindo adicionar o pixel lá da tua página do Face, lá no site da Hotmart, então para acompanhar suas vendas, suas conversões e tudo mais. Então eu vou mostrar para você como você faz para resolver isso. Isso aconteceu comigo, eu consegui resolver, para mim foi bem tranquilo, tá? Vou mostrar duas formas então que você pode fazer para resolver esse problema e o jeito que eu fiz para resolver. Vamos lá! Muito bem pessoal, então primeiro eu vou mostrar para vocês aqui qual é o erro que acontece, que até deixei aqui na minha tela. Vai esse aqui, ó. Quando você vai colocar aqui, pode estar vendo que a minha conta, eu ia colocar o pixel lá e eu não conseguia, né, porque estava dando esse problema aqui, ó. Algo inesperado aconteceu, tente novamente mais tarde. Então se, para você começar a aparecer esse problema aqui, quando você vai adicionar o pixel, vamos lá, vou mostrar para você a primeira opção que você vai fazer. Você vai abrir uma nova aba aqui, vai clicar em Ctrl Shift Down, ele vai abrir aqui, eu vou deixar esse passo a passo também na descrição do vídeo para vocês, tá pessoal? Bem tranquilo. E você vai simplesmente clicar aqui, ó, em limpar dados. Ele vai limpar todos os dados aqui de cache, de coquins, que ficam armazenados no seu navegador, porque às vezes ele pode estar armazenando muitos dados, muitos dados, e aí ele não consegue abrir lá o local do pixel para adicionar lá e aparecer também lá as opções, tá? Também depois que você, a que apareceu concluído aqui, que você limpou, você vai vir aqui em opções avançadas também. Aqui, ó. Desculpa, eu estava avançado. Você vai vir aqui em básico. Primeiramente você vê se está em básico e limpar dados. Você vai limpar os históricos, coquins e tal. Limpa tudo. Depois você vê em avançados e clica em limpar dados também. Beleza? E depois você vai tentar. Você vai lá no seu, no teu, lá, e vai vir aqui em ferramentas e vai tentar novamente adicionar. Você vai vir lá, vai vir aqui em... Vai vir aqui em pixels de rastreamento, vai clicar. E ele tem que abrir, né? Vamos colocar aqui um produto. Ele vai ter que abrir, pessoal. Já resolveu para mim. Estava dando aquela mensagem aqui. Então agora para mim está resolvido, já consegui adicionar e está tudo certo. Tá? Então aqui, eu já deixei, vou deixar na descrição um macetezinho ali para você adicionar, entrar aqui e limpar. Fazer limpeza. Caso isso não resolva, pessoal, então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo também. Que é o atendimento da Hotmart. Onde você vai vir aqui, clicar em enviar uma solicitação para eles. E aí vai preencher todos esses dados que ele pede. Depois vai colocar aqui o assunto. Que você não consegue colocar aqui, por exemplo, que não consegue colocar, adicionar o pixel lá da sua página no site. Vai descrever aqui o problema que está dando. E vai colocar um anexo. Então eu sugiro que você bata uma foto lá. Eu faço um print da tela e coloque aqui. E dê um enviar. Que logo depois eles vão responder para você quais os procedimentos após disso. Você pode estar colocando outra coisa. Muito importante. Então assim, primeiro, a minha outra forma também, bem legal. Vamos, deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, deixa eu explicar por aqui agora. Porque o que tipo eu mostrando na tela já foi. Outra forma legal é você, primeiramente, talvez entrar na tua conta e alterar a tua senha. Altera a tua senha. Entra lá, tenta fazer. Se não deu certo, aí você vai lá e limpa os coquinhos. Todos os cache ali que está usando, talvez, mais aí os seus dados do site. Carigando, sobrecarigando tudo. Você vai limpar tudo como eu mostrei na tela. E vai tentar novamente. E olha, é 90% que nessa forma aqui, para mim, deu certo. Vai dar certo para você também. E caso isso não der certo, daí você envia o e-mail lá para eles. E já avisa que você já fez, alterou a tua senha, já limpou também todos os... Fez a limpeza do seu navegador e também não deu certo para eles já eliminar isso aí. Porque provavelmente eles vão mandar para ti que você tem que limpar o navegador ou mudar a tua senha. Então esses procedimentos você já fez. Mas, pessoal, quase 100% que fazendo esse passo a passo aqui já vai dar certo, tá? Comenta aí na descrição do vídeo se você fez, se você precisou, fez esse procedimento e deu certo, beleza? Então tá, o vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Espero que dê certo para você, tá? Se deu certo, se inscreva no meu canal, né? Se inscreva aí no meu canal e ajuda, tá bom? Então tá bom. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.